Um objeto de relação carga-massa 4 vezes 10 a menos 3 coulomb por quilograma desloca-se a 0,25 m por segundo em um plano horizontal com movimento circular uniforme sob a ação de um campo magnético de 100 teslas perpendicular ao plano. A aceleração desse objeto vale quanto? Bom, quando você pensa em aceleração, vem na cabeça o quê? Massa e força. Nesse caso aqui, a força que está produzindo esse movimento circular é a nossa força magnética. E essa força magnética vai atuar como resultante centrípeta. Força magnética, carga, velocidade, campo magnético, seno do ângulo formado entre o vetor V e B e a força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. O que nós queremos? Saber a aceleração do movimento, ou seja, a aceleração centrípeta. Então, você escreve aqui, Q, B, B. Pensou esse seno aí? Bom, ele falou que é perpendicular ao plano. Então, se é perpendicular, o seno de 90 vale quanto? 1. Então, pode tirar. Sobre a massa. Nessa questão, ele forneceu esse dado aqui, carga sobre massa. Quanto é que é? 4 vezes 10 a menos 3. Já está em Coulomb, quilograma, não precisa converter. A velocidade? 0,25. E o campo magnético, incríveis, 100 teslas. É muito alto, né? Então, galera, faz nas contas, 0,25 vezes 100 dá 25. 25 vezes 4, 100, vezes 10 é quanto? A menos 3. Finalmente, eliminando a potência de 10, temos aqui uma aceleração de 0,1 metro por segundo ao quadrado. A alternativa C. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!